Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sétimo ano do colégio Emmaus. Pessoal, nesta aula eu vou iniciar com a correção das atividades do livro de Geografia Páginas 152 e 154. Páginas 152, número 1. Cite exemplos de formas de relevo cuja ocupação irregular ocasiona catástrofes frequentes. Você conhece algum caso desse tipo no Brasil ou em seu município? Quais? Formas de relevo, várzeas e rios, pessoal, e as encostas de morros. Geralmente, aqui na região sudeste, as catástrofes que mais acontecem, principalmente durante o verão, são as ocupações e as encostas de morros. Porque quando há muita chuva, há o deslizamento pela ocupação irregular e a retirada da vegetação natural. Número 2. Observe o mapa sobre as principais unidades de relevo no Brasil, página 150, e responda as questões a seguir. É este mapa mostrando as principais unidades de relevo. Vocês podem encontrar um mapa diferente desse, tá bem? Geralmente, os mapas de relevo do Brasil, eles não vêm com essa caracterização montanha, apenas com planalto, planície e depressão. Então, observem que a classe montanha refere-se a planaltos com domínio de relevo montanhoso e de serras. Então, observem bem onde que tem essa formação. Na região sudeste, pedaço da Bahia, região sul e aqui ao norte do Brasil também. Letra A. Que forma de relevo é minoritária no território brasileiro? Onde ela se localiza? As planícies, geralmente, elas são encontradas próximo aos rios ou nos litorais. Como exemplo, nós temos a planície do Pantanal, a planície do Rio Amazonas. Letra B. Qual é a cor que indica as áreas montanhosas e onde elas se localizam? A cor que representa a tonalidade marrom, que é a cor mais escura, indicando uma maior altitude, se localiza no sudeste e no sul do Brasil e também a ocorrência na região norte. Letra C. Que forma de relevo predomina no estado onde você mora? Planaltos, um relevo planáutico com ondulações, serras e morros. Página 154. O que é o multissatélite chamado GPM? Pessoal, para responder essa pergunta é necessário fazer a leitura do texto que está nessa página, na página 154. O texto fala o seguinte, o título do texto. NASA cria sistema capaz de prever deslizamentos de terra em todo o mundo. Esse monitoramento acontece, gente, em todo o mundo, das precipitações a cada 30 minutos. Segundo esse monitoramento da NASA, o fator que mais leva à ocorrência de deslizamento é o volume de água, são as chuvas. No Brasil, esse monitoramento é realizado 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. E esse tipo de monitoramento é importante, inclusive, para evitar, para prevenir que impacte de forma muito negativa a vida das pessoas, para que o poder público possa tomar ações, tomar medidas, inclusive de evacuação também dessa população que está sujeita a sofrer esse tipo de impacto. Então, o que é o multissatélite? É um satélite social que fornece a cada 30 minutos estimativas de chuvas no mundo inteiro. Número 2 Na sua opinião, qual é a importância do multissatélite? O monitor do GPM que prevê os deslizamentos de terra nos lugares críticos, ou seja, aqueles em que a precipitação superou seus valores médios nos últimos 7 dias, precipitação e chuva, tá bem? O que poderá alertar os poderes públicos para que medidas sejam colocadas em prática? A começar pela informação dos riscos da população que vive nesses lugares, além do acionamento de planos de evacuação das áreas de risco. Número 3 Observe novamente o mapa relevo na página 150 e com base nele e em seus conhecimentos responda Quais áreas do Brasil poderiam se beneficiar mais com este sistema? É este mapa novamente, né? Geralmente os deslizamentos ocorrem em áreas onde o relevo é mais inclinado, então as áreas, como a gente pode observar, são as áreas da região sudeste e da região sul, principalmente também porque são regiões mais povoadas. Áreas de planalto com domínio de áreas montanhosas e serras, em especial no sul e sudeste do país, nas áreas acidentadas mais povoadas e com fortes chuvas que muitas vezes provocam deslizamentos de terra. Número 4 Observe no mapa acima que no Brasil a maior probabilidade de deslizamento de terra no período de verão se dá em uma área bem específica. Que área é essa? Que fatores podem contribuir para esses deslizamentos? Deslizamentos é a região sudeste e parte da região sul também, né? Desmatamento e a densidade demográfica, né? A concentração populacional, ou seja, uma grande população com grande necessidade de moradia. Então, nem como nós já estudamos, né? Grande parte dessa população é de possuir uma baixa renda, então acaba construindo moradias nesses locais de risco, nessas áreas sujeitas a deslizamento, a desabamentos. Finalizamos, gente, a nossa correção. Nós vamos continuar com o estudo dessas características naturais. Nessa aula nós vamos estudar sobre os climas do Brasil. Mas, afinal, o que é clima, gente? Clima é o conjunto de variações do tempo atmosférico de um determinado local da superfície terrestre. O clima, pessoal, ele pode ser influenciado por diversos fatores. Latitude, altitude, relevo, pelo oceano, pelo continente, pelas massas de ar. No caso dos climas do Brasil, vai exercer grande influência são as massas de ar. E também na mudança do tempo atmosférico, né? As massas de ar vão exercer muita influência. O clima, gente, ele é o conjunto do acúmulo do tempo, do tempo atmosférico. A variação no tempo atmosférico, a análise dessa variação no período de pelo menos 30 anos é o que leva à delimitação de um tipo climático. O tempo atmosférico, ele é mais dinâmico que o clima. O tempo atmosférico, ele muda constantemente. E ele muda em função, no Brasil, tá? Em função da influência das massas de ar. Por exemplo, quando está muito seco, está muito quente. É porque tem uma massa de ar quente e seca, pairando sobre a região, o que impede a entrada de umidade. Ou seja, há uma alta pressão atmosférica na região, onde está muito quente, onde está muito seco. A alta pressão e a baixa pressão, pessoal, elas regulam, equilibram a entrada e a saída de umidade. Porque a alta pressão, ela é dispersora de ventos. Na alta pressão, geralmente, predomina um tempo seco e mais quente. Não permite a entrada de umidade. Na baixa pressão, já ocorre o contrário. Já ocorre a presença de umidade, a formação de nuvens, o que permite chover. No Brasil, nós vamos ter a atuação de cinco massas de ar. Massa equatorial continental. Essa massa equatorial aqui, gente, ela forma-se aqui na região norte do Brasil, sobre a floresta amazônica. É uma massa de ar quente e úmida. Durante o verão, ela exerce influência em quase todo o território brasileiro, mas, durante o inverno, ela recua e exerce influência apenas aqui na região norte. Na região norte, também, aqui no litoral da Amazônia, a massa equatorial atlântica, ela vai exercer influência aqui nesse litoral e em parte da região nordeste. A massa equatorial atlântica é uma massa quente e úmida. Ela forma-se aqui no oceano atlântico, aqui próximo à região equatorial. A massa tropical continental é uma massa quente e seca. Ela forma-se aqui na região do Tchaco, na depressão do Tchaco, né? Ela fica limitada aqui nessa região onde ela se forma. A massa tropical atlântica, ela forma-se aqui no oceano atlântico. Ela exerce influência em todo o litoral brasileiro, basicamente. E aqui na região nordeste, também, dependendo se é inverno ou verão. E tem a massa polar atlântica. A massa polar atlântica, gente, ela vai se limitar ao clima aqui da região sul do Brasil. E, durante o inverno, ela vai se expandir e pode atingir aqui o sul-sudoeste da Amazônia, trazendo a friagem, né? É aquela frente, quando há o encontro de duas massas de ar. Mas o que é a massa de ar? Massa de ar são grandes extensões da atmosfera pessoal, de quilômetros, que possuem características próprias. Temperatura, pressão, umidade. E essas características, elas são condicionadas ali na região onde a massa de ar se forma. Por exemplo, a massa polar atlântica é uma massa fria e úmida. Ela se forma mais ao sul. A massa equatorial continental, geralmente, gente, massas de ar continentais que se formam dentro do continente, elas são secas. Por que a massa equatorial continental ela é úmida? Porque ela se forma sobre a floresta amazônica e aproveita do processo de evapotranspiração da floresta. Então, essa massa de ar se torna úmida. E essa umidade é extremamente importante para equilibrar o clima da região, o clima do Brasil. Durante o verão no Brasil, essa massa equatorial continental, ela é responsável por levar umidade para a região central, para a região sudeste, e um pouco de umidade também para a região nordeste. Observem nesses dois mapas o verão e o inverno. Durante o verão, basicamente, a massa polar atlântica, ela quase não é atuante. Nós vamos ter a atuação da massa tropical atlântica, da massa equatorial continental. Observem aqui que na região nordeste, basicamente, não chega ventos com umidade. Por quê? Forma-se aqui, gente, aquilo que a gente denomina de alta pressão. Uma região expulsora de ventos com umidade. Então, geralmente, os ventos que conseguem chegar aqui, eles já chegam com pouca umidade. Diferente do que acontece aqui durante o inverno. Na região nordeste do Brasil, no semiárido nordestino, as maiores precipitações costumam acontecer ali nos meses de maio, de abril, maio e junho. Por quê? Recebe a influência da massa tropical atlântica. Observem que durante o inverno, há a atuação da massa polar atlântica. Essa massa polar atlântica, ela influencia no território brasileiro, trazendo friagem aqui para o sul e para o sudoeste da Amazônia, provocando a famosa friagem, que é quando há a queda de temperatura. Durante o inverno, também, forma-se aqui na região central do Brasil, uma zona de alta pressão. Ou seja, os ventos com umidade, eles não chegam nessa região. Por isso que durante o inverno, as temperaturas, elas caem por conta da incidência da luz solar. E como não chega ventos com umidade, não tem precipitação. É uma estação seca aqui no território brasileiro, nessa região aqui. climas do Brasil. O Brasil, ele possui seis tipos climáticos principais, que são o equatorial úmido, que é influenciado pela massa equatorial continental, e pela massa tropical atlântica. O litorâneo úmido, na realidade, gente, é massa equatorial atlântica, que o clima equatorial úmido, ele é influenciado. O litoral úmido, que é influenciado pela massa tropical atlântica. O tropical continental, que é influenciado pela massa equatorial continental. Ele é influenciado também pela massa tropical atlântica, e pela massa equatorial atlântica. O tropical semiárido, agora o tropical de altitude, e o subtropical úmido, eles são influenciados pelas massas de ar tropicais e polares. Tropical atlântica e polar atlântica, e tropical continental. O clima equatorial úmido, presente na região norte do Brasil. As médias térmicas mensais variam de 25 graus a 28 graus Celsius, ocorrendo baixa amplitude térmica anual. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a mínima, entre a máxima e a mínima. A maior temperatura, menos a menor temperatura. Observem aqui pelo climograma ao lado pessoal, que neste tipo climático, chove o ano inteiro. A precipitação acontece durante todo o ano. E esta linha aqui representa a temperatura. Então, a temperatura também é elevada durante o ano todo. As médias pluviométricas são altas, de 1.500 milímetros a 2.500 milímetros por ano. E a estação seca, geralmente ela é curta, poucos meses do ano, ou às vezes a gente tem local que nem estação seca possui, que é o caso aqui do Alpes no Amazonas. Observem que os meses que chovem menos são agosto, setembro, outubro e novembro. Clima litorâneo úmido, influenciado pela massa tropical atlântica. Abrange a porção do território brasileiro próximo ao litoral, desde o Rio Grande do Norte até parte setentrional do estado de São Paulo. É um clima quente e úmido. Tem duas estações principais, bem definidas, que é o verão e o inverno. E ocorre as chuvas chamadas de orográficas. O que é essa chuva orográfica? É a chuva de relevo. É quando a massa de ar, ela encontra uma barreira, ela encontra uma barreira, ela vai subir essa barreira para ultrapassar, mas antes da ultrapassagem, a umidade, ela vai nas altitudes mais altas, ela vai condensar e vai precipitar. Então, do outro lado, vai chegar ventos secos ou pouquíssima umidade. Clima tropical semiárido. Clima quente e seco, com médias anuais de fluviosidade, geralmente inferiores a mil milímetros. As poucas chuvas que ocorrem nessa região devem influência da massa equatorial continental, no verão. Em alguns locais de maior altitude, são onde formam-se os brejos, que são aquelas regiões mais úmidas, onde desenvolvem uma vegetação diferente da caatinga. A frente fria costuma provocar chuvas de relevo durante o inverno. Observem neste climograma os períodos quando há maior precipitação. Geralmente, essa precipitação, ela acontece durante três meses do ano. É uma precipitação extremamente baixa e a estiagem, ela é mais longa. Observem também que a temperatura, a variação da temperatura, a temperatura se mantém alta. Então, há uma queda bem baixa da temperatura ao longo do ano. Clima tropical continental. Ocorre na parte central do Brasil. É um clima quente e semiúmido. É aquele clima denominado típico. É o clima tropical clichê, como costumamos dizer. Por quê? Tem duas estações bem definidas apenas, que é o verão e o inverno. O verão chuvoso e quente. E o inverno com temperaturas mais amenas. E durante o inverno é seco. Não há a precipitação. No verão é dominado pela massa equatorial continental e no inverno recebe influência da massa tropical atlântica. E também, gente, pode exercer influência da massa polar atlântica. As médias térmicas situam-se entre 20 graus e 28 graus Celsius. Como vocês podem observar aqui pelo crinograma, os meses onde ocorre menor precipitação são durante o inverno. Junho, julho e agosto. Então, começa a decair em maio. Em junho, julho e agosto, há uma queda brusca. E começa a ter aumento dessa precipitação a partir de setembro, na primavera. Clima tropical de altitude. Acontece nas regiões de maiores altitudes, nas regiões planáuticas, montanhosas. Apresenta índice pluviométrico acima de 1.700 milímetros. E no inverno, registram baixas temperaturas, podendo ocorrer, inclusive, geadas. Clima subtropical úmido. Abrange a porção do território brasileiro localizada ao sul do trópico de Capricórnio. É a região, gente, da zona temperada. Nessa região, é possível identificar as características das quatro estações do ano. Essa região de clima subtropical chove o ano inteiro. Praticamente, não existe a estação seca. Então, as chuvas, elas são bem distribuídas. Durante o inverno, as temperaturas, elas caem bastante, podendo acontecer geadas também. O índice médio anual de pluviosidade é elevado, superior a 1.500 milímetros. E as chuvas são bem distribuídas. Esse tipo climático, na região sul do Brasil, ele é fortemente influenciado pela massa polar atlântica. Bom, finalizamos, então, a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de geografia, página 156, 159, na página 162, fazer só o número 2 e a letra C pode ser feita individualmente. E fazer também a página 163. Tem outras atividades complementares, copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto